Pedro, abrindo mais um vídeo, aonde, 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 aqui no aeroporto do Recife, meu povo, hoje a gente vai dar uma volta, primeiramente aqui no aeroporto do Recife, depois a gente vai dar uma volta nas ruas do Recife, velho, vamos pegar metrô, pegar onde, a noite, Pedro, que hora é, que hora é, Pedro, é quase 10 horas da noite, galerinha, a gente vai fazer umas voltas aí pelas ruas do Recife, será, velho, que as ruas do Recife é perigoso mesmo, como muitas pessoas falam, e como é que a gente sabe, como é que a gente sabe, Pedro, procurando e andando, galerinha, então a gente vai dar uma volta bem massa nas ruas do Recife, mas antes de a gente começar a dar uma volta nas ruas, primeiramente a gente vai aqui, meu povo, aqui no aeroporto do Recife, dar uma volta pra vocês verem aí como é que tá o aeroporto, nas madrugas da noite, então a gente vai pra lá agora, meu povo, vira aí, Pedro, eu quero ver o aeroporto do Recife, então, meu povo, pra que vocês aí entendam, praticamente, aqui à frente do aeroporto, meu povo, então, muitas pessoas aí que não sabem, Pedro vai dar essa informação aí em primeira mão, aqui no Recife, meu povo, vocês quiserem pegar o ônibus pra Maceió, Alagoa ou Paracaju, vocês vão pegar aqui, ó, galerinha, aqui, ó, agora sim, pra pegar ele aqui, você tem que comprar o seu bilhete, é, eletrônico, galerinha, como assim, Pedro, fala pra mim, explica, como assim, Pedro, tem que comprar na internet, galerinha, então, você compra, aí você já tá com o bilhete já, e bota aqui no celular, mostra, ele vai ver que tu tá aí, é, com o bilhete, daí tu vai simbora, pais, Alagoa ou Paracaju, vai, então, vamos simbora, sem mais delongas, vamos dar uma volta, meu povo, no aeroporto de Recife, muitas pessoas aí, ficam naquela expectativa, ô, Pedro, como é que tá o aeroporto, garotinho, como é que tá o aeroporto, garotinho, a gente vai dar uma voltinha bem massa aqui, e tudo, até vocês, fica atualizado, meu povo, como é que tá o aeroporto do Recife, caramba, tem gente pra caramba, velho, já esperando, já esperando, os parentes, que praticamente, é, tão vindo em algum voo aí, velho, então, mesmo a noite, meu povo, você vê que as pessoas andam, é, de avião pra cima e pra baixo, velho, caramba, tá, galerinha, a noite, Pedro, não tinha coragem, não, velho, de andar de avião a noite, não, por conta de que, Pedro, fala pra mim, ou dizer, agora, velho, você imaginar que, aqui no chão, pra gente dirigir um carro, ou mesmo uma moto, a gente já perde muita capacidade de visão a noite, imagina lá em cima, que não tem, é, como é que se diz, de poste, pra iluminar as nuvens, não tem nada, então, menino, mais menino, pedinho, já tem o medo do caramba, velho, então, eu acho que um dia, se fosse pra viajar a noite, eu não tinha coragem, não, velho, então, as pessoas, tão tudo aí, esperando a galerinha. Os parentes, aí, chegar aí, do avião, aí, não sei, de quando tão vindo, se é de São Paulo, Salvador, Bahia, não sei, mas as galera aí, tão esperando, meu povo, então, vamos dar uma volta aqui, bem massa, pra vocês verem como é que tá, pra que vocês entendam, ó, mesmo a noite, velho, mas, assim, o movimento, sempre vai ter movimento aqui no aeroporto, galerinha, internacional, do Recife, se tiver algum painel aqui, que tenha a hora, vou mostrar a hora pra vocês, meu povo, a hora que a gente tá aqui gravando, então, falo pra vocês que é mais de 10, e tarará, galerinha, então, é, 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 já um pouco tarde, velho, então, mesmo assim, a gente vai dar uma volta nas ruas do Recife, então, aqui, antes de a gente dar uma volta lá, eu quero trazer vocês aqui, ó, tem, lá, tem, lá, tem, lá, naquela parte de lá, tem uma parte de desembarque ali, e tem outra aqui, ó, velho, que eu tô vendo um monte de pessoas aqui, é, no portal aqui de, ó, tá chegando agora, a gente vai ver tudo de fora aí, de São Paulo, e um dia a gente vai, meu povo, um dia, a gente vai pegar um voo, agora, eu quero fazer um voo de dia, além de eu ver tudo lá de, lá de cima, é, é, é uma coisa que eu não vou ter muito medo, né, meu povo, de noite, então, tem gente pra caramba aqui esperando uns voos, não sei, meu povo, se, de que eu, não sei se essas pessoas aqui tão esperando algum voo, ou não sei se deu algum, uma pane aí em algum voo, tá fazendo com que esse montão de pessoas esteja aqui esperando, velho, cara, eu acho que é, é o desembarque, galerinha, então, tá esperando ali pelo jeito, porque tem gente pra caramba aqui, velho, eu acho que é o desembarque, é o desembarque norte, meu povo, olha que a gente, velho, em plena 10 horas da noite, vamos lá, galerinha, vamos lá em cima, pra gente dar uma volta lá em cima, pra vocês verem como é que é o aeroporto, esse aeroporto aqui é massa, meu povo, pensa no aeroporto top, galerinha, esse aqui, não é por conta que eu sou pernambucano não, meu povo, é por conta que o aeroporto é muito bacana, velho, vou dar uma abertura aqui pra vocês verem a parte de cima, velho, vê que charme, galerinha, esse aeroporto, ó, toda vez que eu venho pra cá, eu fico com medo danado, velho, de que, Pedro, fala pra mim, explica aí, o que, Pedro, vou dizer agora, deixa eu segurar aqui na escada, por conta que essa escada aqui, muitas pessoas, já vi muitas pessoas caindo, então, eu fico com medo, ó, galerinha, tá vendo essa escada, velho, o que me chama atenção, toda vez que eu venho aqui, é o que, Pedro, fala aí, explica, é o que, Pedro, olha aí, você vê que a escada praticamente não é escorada em nada, velho, e não sei como não cai, essa, isso aí que às vezes me deixa encatucado, velho, então, pra que vocês vejam aí os engenheiros que fez essa escada aí, praticamente, ele tá de parabéns, velho, pôs uma, uma estrutura dessa aí pesada pra Dedéu, e praticamente sem escora aí embaixo, é que chama atenção, velho, e faz com que esse aeroporto já fique mais bonito do que é, praticamente, meu pôs, se a gente for pra aqui, ó, as pessoas que compram os bilhetes é ali, a parte tá ali de baixo, ali, ó, mas assim, eu vou ali de cima, de cima vai dar pra vocês verem bem massa, velho, então, deixa eu ir lá em cima, meu pôs, vamos subir mais um degrau, e aqui vocês vão vendo aí, a galerinha, ó, sei que massa, velho, falando pra vocês, meu pôs, agora uma coisa que eu tô assim já pensando aqui, aqui pra gente gravar vai tá de boinha, meu pôs, mas imagina quando nós sair daqui, velho, que começar a andar pelas ruas do Recife, praticamente as ruas sem movimento, mas assim, meu povo, não é anda, meu povo, anda não, não anda, Pedro, Pedro anda, meu povo, nas ruas do Recife, tô nem aí, galerinha, o intuito é fazer com que você aí veja a minha cidade de todos os ângulos, de todos os jeitos, aqui praticamente há diversas lanchonetes, galerinha, aquelas que vocês já são aí acostumados a comer aí, diversas, diversas vezes, então, praticamente, se você quiser sair daqui de Recife, pra ir pra qualquer canto daqui do Brasil, do mundo, você vai ter que passar aqui, ó, é o que isso aí, Pedro, é o que isso aí, é aqui onde as pessoas compram os bilhões, os, é, bota aí as malas nas esteiras, onde compra essas passagens, praticamente é aqui, meu povo, então aí é exatamente isso, praticamente aqui não tem muita gente não, velho, assim, por conta, né, meu povo, que pelo horário e pra que vocês aí entendam, não tô mais na época mesmo de as pessoas virem conhecer o aeroporto não, assim, tipo, as pessoas vêm mais pra Recife, nas épocas festivas, galerinha, então, praticamente, é, não tô nessas épocas não, velho, então, praticamente, essa parte aqui é onde as pessoas ficam aqui, ó, tipo, no celular, fazendo um home-off, ficou aqui de boa, aqui também tem diversas lanchonetes bem massa, bem bacana, aqui a arquitetura desse aeroporto, o que me chama atenção é esse formato aí, ó, formato, é, tipo um ouro, né, galerinha, então, o que me chama muita atenção e deixa cada dia mais esse aeroporto lindo, e aqui, meu povo, vocês vão ver a visão daqui do aeroporto, ó, vê que bacana, velho, falo pra vocês, esse aeroporto é muito bonito, velho, é bonito de verdade, galerinha, pensa numa arquitetura bem massa, vamos até ali pra gente voltar, pra gente ir, ó, dar uma olhadinha lá nas ruas, velho, eu tô doidinho aqui pra pegar metrô, andar no meio das ruas aí com vocês, pra que vocês aí vejam a realidade nua e crua da nossa cidade do Recife, eu gosto de fazer aqui, meu povo, é, essas minhas lives, eu gosto de fazer, pra quê, Pedro? pra que vocês aí vejam, é, com seus olhos a realidade de Recife, velho, praticamente ali não vai ter como a gente ver nenhum avião, não, galerinha, porque tá escuro pra Dedéu, velho, ah, mas dá pra ver um aqui, ó, meu povo, acho que vai dar pra vocês verem, velho, não sei, mas tem um ali, galerinha, velho, tem um não, tem dois, ó, tem avião pra caramba, velho, então meu povo, os aviões ainda tá, assim, as pessoas tão entrando ali na plataforma pra ir, ir embora pra Itapipoca, eu acho, que é o interior de Cearáres, não sei se é pra lá, tá vendo, meu povo, aqui é muito lindo, galerinha, aqui é muito lindo, muito bacana, mas agora a realidade mesmo que eu quero ter agora é andar nas ruas do Recife, velho, então pra que vocês entendam, ó, isso aqui é tudo, é, tudo, é, pizzaria, é, hamburgaria, então praticamente fica nesse setor aqui, meu povo, quando vocês vêm pra Recife já vai ficar sabendo mais ou menos onde é que é, então agora a gente se mais delonga e vamos embora, por conta que o movimento aqui não tá, o movimento ainda, assim, tão forte, muito útil mesmo, antes de a gente andar nas ruas do Recife à noite, foi que vocês viessem ver aqui, atualizar, pra que vocês vejam aí como é que tá teu aeroporto, meu povo, falo pra vocês, sem sombra de dúvida, que o aeroporto tá muito bem, obrigado, galerinha, então tá bem massa, tá super normal, assim, é, a quantidade de gente, pra época, não tá aquela quantidade bem bacana, mas assim, nós sabemos que ela tá, tá bem normal, bem massa mesmo, meu povo, então, e agora, Pedro, agora que eu não queria, eu vou ter que descer, velho, aquela escada ali, ó, caramba, quando eu descer essa escada aí eu fico com o coração na mão, velho, ó, meu povo, não tem estrutura embaixo não, velho, coluna não, então deixa aí o tipo, é, meio estressado, velho, assim, com medo pra dedé, velho, por conta, vou até mostrar ali, pra você dizer assim, ah, Pedro, tu é muito mole, Pedro, é muito mole, Pedro, ó, daqui tá de boinho, ó, mas quando chega nessa parte aqui, velho, como é que esses caras fizeram, fizeram essa, essa engrenagem, isso aqui eu vou falar que aqui é uma engrenagem, galerinha, como assim, Pedro, engrenagem, engrenagem, meu povo, é você fazer uma coisa assim, ó, pra aí, velho, você não vê, você não vê não, ó, uma estrutura aqui não, então a gente desceu daí, ó, galerinha, você, não sei, velho, como esse montão de concreto fica suspenso, tem que descer essa aqui de novo pra gente se embora, vamos descer, eu já desci uma, vou descer outra, velho, ó, ó, o meio do que você fica, galerinha, ó, ó, não tem coluna não, velho, então, Deus queira que na hora que eu estiver passando, não aconteça nada, então, graças a Deus, não vai acontecer, nunca aconteceu, não vai acontecer, né, galerinha? Então, praticamente, meu povo, aqui a gente tá descendo pra gente pegar ali o metrô, a gente vai dar uma volta de metrô até o centro da cidade, velho, vamos ver se é sinistro andar nos metrôs do Recife, sei lá se é, assim, a noite a gente não teve essa experiência, nós vai ter agora, meu povo, essa experiência bem massa de andar lá nos metrôs do Recife, praticamente aqui é a saída, galerinha, acabou de sair um, chegar um voo agora, um montão de gente tá vindo saindo aí pra fora, assim, é direto, velho, não sei como, é, os caras conseguem pilotar o, o Biricotico lá em cima, no escuro, velho, que é o avião, bora, abre, abriu, então, meu povo, agora tava lá no geladinho, agora a gente vai andar, galerinha, pelas ruas do Recife, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, meu povo, sem sombra de dúvida, não tô fazendo meio termo, não, velho, eu tô um pouco apreensível pra andar na rua, velho, por conta de quê, Pedro? Por conta, né, meu povo, queira ou não queira, a gente fica, assim, com os nossos equipamentos expostos, então faz com que, velho, isso aqui é os táxis do Recife, então faz com que você fique com medo pra caramba, velho, mas, assim, nós temos que ir, eu tenho que mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que é, praticamente, meu povo, aqui é a parte de fora do aeroporto, aí é o último portão do aeroporto, e aqui fica essa Ivan aí, ó, pra que essa Ivan aí, Pedro? Pra que, Pedro? É da relocadora, velho, ela fica aí, ó, já pra esperar as pessoas, pra as pessoas aí, só entra aí, meu filho, só entra nessa Ivan aí, se você entrar nela, pra alocar um carro nela, viu, é não, Pedro? Não é, Pedro? É, é, meu povo, então, praticamente é isso, ah, Pedro, eu vou pegar essa Ivan aí dele, não deu uma de doido, não, que o cara vai dizer assim, aí, garotinho, aí vai alugar qual carro? Qual carro? Vou pegar um ônibus aí, então, de logo, bora, desce, 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 garotinho, então, meu povo, agora, a partir de agora em diante, a friação, a friação, a friação já começou a ficar dentro, é tomar conta de mim, velho, por conta de quê, Pedro? Por conta, né, meu povo, aí, eu escuro que a gente vai começar a andar agora nas ruas, então, você fica com medo pra caramba, velho, caramba, por que tu vinha fazer isso, Pedro? Mas assim, meu povo, muitas pessoas vai até me perguntar isso, velho, praticamente é um breu do caramba, velho, as ruas, mesmo tu sabendo que tu tá bem próximo do aeroporto, aí, muitas pessoas vai dizer assim, ô, Pedro, mas por que tu fosse fazer essa larga, garotinho, essa hora? Mas assim, meu povo, eu vou falar uma coisa pra vocês, com toda sinceridade, deixa eu chegar ali, galerinha, que eu vou falar com vocês, pra que vocês aí entendam, velho, oxe, o carro, esse carro vem aqui virado no xerém, velho, ó, aí, ó, vem virado no xerém, vem virado no xerém, velho, então, meu povo, aí você vai perguntar, ô, Pedro, por que tu fosse fazer essa live aí à noite, meu povo, se eu não vim aqui à praça que fica de frente, aqui ao aeroporto, se eu não vim fazer esse tipo de conteúdo, vocês não vão ver, velho, praticamente, na prática, como é que tá aí as ruas do Recife, então, canal Coisa de Recife, tá vindo aqui nas ruas, vou começar a fazer vídeo assim agora, pra que vocês vejam a realidade mesmo, não só de dia, mas também à noite, galera, então, pra que vocês aí me entendam, meu povo, a gente vai começar a fazer vídeo aí à noite, galerinha, aqui, essa praça aqui, ó, é a praça do aeroporto, velho, caramba, é um breu, praticamente ninguém se habilita, velho, ninguém se habilita a ficar por aqui de Boresta, por quê, Pedro, por quê, Pedro, pra não levantar pra não toitiço, então, as pessoas não se habilita, não, velho, mas, assim, tem algumas pessoas ali na parada, a gente vê que tem pessoas ali na parada, não sei se é pessoas que trabalham, ah, por aqui pelo aeroporto, pessoas que vieram de avião, sei que não é, galerinha, que biricutica isso aí, hein, que biricutica isso aí, menino, veio bem da igreja, velho, quer sair roupa aí, eu acho que veio da igreja, velho, então, as pessoas estão esperando onde batia, galerinha, mas as pessoas ficam com medo do caramba, velho, essa aqui é a realidade, por quê, Pedro? Por conta, né, meu povo, e as coisas aí não tá fácil, não, galerinha, vamos atravessar aqui, vamos atravessar agora, esse é o zonibu daqui que roda aqui em Recife, da Vera Cruz, vamos atravessar, galerinha, aproveitar que o sinal ali parou, a gente agora vai se atravessar, ó, essas empresas aqui, ela bota muito, ela bota, essas empresas de carro é muito esperta, velho, ela bota logo de frente o aeroporto, por conta que as pessoas saem dali, ó, galerinha, dali, praticamente, e vem pra cá, naquelas vão, e daí já sai daí com um carro, velho, agora, pega um carro desse aí, e entrega com risquinho, pra você ver, ó, Pedro, arranhei sem querer, você vai ter que pagar, garotinho, é não, Pedro, não é, Pedro? É, e detalhe, viu, você tem que entregar o carro com o tanque cheio, por quê, Pedro? Por quê, meu povo? Porque tem que entregar com o tanque cheio, galerinha, o tanto que pegou, o tanto de gasolina que pegou, e agora a gente vai medir, é, Pedro, agora a gasolina, não, meu povo, não vai medir, não, mas assim, ele, você tem que deixar por um menos, é, mais daquele tantinho que você pegou, velho, então, é, esse tipo de coisa aí que faz com que você, quando for alocar um carro, tem que ter as regras, meu povo, então, ou vocês estão pensando que é casa de mãe Joana, que a gente fala o quê, que é, esses cantos assim, galerinha, é tudo na base do, do, como é que se diz, papel, meu povo, então, ó, e tá assim, tá assim, assado, assim, 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 aqui, você assinou, menino, mas menino, tu tá aí quebrado, aberto o carneiro, ó, aberto o carneiro, meu povo, velho, olha, aberto o carneiro, galeria, dale, marco, aberto o carneiro, velho, agora que é o metrô, meu povo, caramba, tem um monte de morador de rua ali, e agora, Pedro, e agora, Pedro, ele vai passar por lá, meu povo, então, passar por aqui, galerinha, de boinha, na manha, sem estresse, o metrô, praticamente, é lá na frente ali, ó, meu povo, daqui a pouco, nós estamos chegando ali no metrô de boinha, vamos ver se vai ter trem, né, velho, essa hora, não sei se vai ter trem, se tiver, a gente pega, se não tiver, a gente pega do mesmo jeito, dale, meu brother, dale, meu pia, beleza, tamo junto, então, meu povo, o metrô tá ali, ó, galerinha, o metrô saiu agora, velho, assim, meu povo, saindo aqui do aeroporto, pra que vocês entendam, tem uma frota de ônibus aqui, ó, velho, que é um terminal de ônibus, e o metrô tá passando ali, tá vendo, meu povo, ó, ó, o metrô lá, galerinha, ó, o metrô, meu povo, andando nas ruas aí do Recife, velho, de quase dez e pouca da noite, esse Pedro é muito louco, velho, é, não, meu povo, eu quero que vocês aí tenham uma, tenham uma realidade daqui do meu Recife, praticamente, aí, ó, galerinha, essa rua aqui, ó, o aeroporto fica lá no final, meu povo, então, aqui, praticamente, fica de frente ao aeroporto do Recife, velho, ó, saindo do aeroporto, a primeira coisa que tu vai ter aqui, ó, é a estação de ônibus, então, se vocês, agora, não precisa fazer esse percurso que eu tô fazendo, galerinha, por conta que tem a plataforma ali, que aquela plataforma leva vocês lá, que ela vai passar ali por dentro e vai sair lá no metrô, velho, praticamente, aqui, não tem quase movimento nenhum, de ônibus, essa aqui é a realidade, velho, tem quase movimento nenhum aqui, essa estação aqui é a estação aeroporto, que ela fica colada com o aeroporto do Recife, então, aqui, você pega a ônibus pra cidade, ônibus pro tipe, o tipe é, onde vocês pegam o ônibus, vai pegar o ônibus entre estadual, que vai pra um estado pro outro, então, você pega aqui também, meu povo, caramba, eu tenho que pegar a hora do metrô, velho, tenho que pegar a hora do metrô, a gente tá indo lá pra cidade, galerinha, vamos lá dar um giro lá na cidade, vamos ver como é que tá, pra passar no metrô, a gente tem que vir por aqui, pela frente, a frente do metrô, velho, não tem ninguém nas ruas, velho, isso que deixa a pessoa, tipo, apreensivo pra dedéu, velho, mas assim, e outra, viu, meu povo, e outra, vocês que vão assistir aí o vídeo, vocês que vão assistir aí o vídeo, amanhã, segunda-feira, galerinha, vai parar tudo, aqui no nosso Recife, o nosso Recife, os ônibus, vai parar, galera, então, vocês aí, fiquem aí atentos, viu, por conta que vai parar os ônibus aí, tá vendo como é que vai parar, né, vai ficar só os metrôs, não sei se o metrô vai estar, vai, que é rodoviário, então, praticamente, aqui na estação, meu povo, na estação aqui, não tem, tem lá esse, não tem movimento não, velho, mas assim, dá pra gente passar de boa, porque eu tenho um cartãozinho daqui de Recife, galerinha, que é só encostar aqui, meu povo, olha, encostou, olha, encostou o cara passa, galerinha, olha, que boinha, então, facilita pra caramba, velho, olha ali a hora, agora, eu vou ver ali a hora, velho, que hora é, velho, qual é a hora, pra ele tá aí fazendo o que na rua, não aparece a hora, não, mas assim, eu sei que é uma, olha lá na frente, eu vou até mostrar as horas, galerinha, aqui, ó, essa rampa aqui que a gente sobe, as pessoas que pegam os ônibus aqui de manhã, na estação, aeroporto, acho que a estação aí tem ninguém, velho, essa hora, mas deve, deve ter alguém aí na estação, se tiver, menos mal, né, meu povo, tem gente que você já fica menos preocupado, velho, boa noite, senhora, praticamente, galerinha, essa aqui é a estação, agora a gente espera um ônibus pra gente ir embora, meu povo, será que vai demorar, o ônibus não, né, o metrô, velho, vai demorar pra caramba, velho, eu acho que vai demorar pra caramba, galerinha, eu acho que vai demorar pra caramba, velho, quando a gente tava vindo ali, ó, a gente tava, a gente passou ali no terminal, tava passando, passou um metrô, mas assim, o metrô foi lá pra, ali é o que, velho, lá pra cajueiro seco, galerinha, então, a gente vai esperar agora o da volta, já vem o bichando aí, meu povo, a gente se embora lá pra cidade, ó o meninão aí, chegando aí agora, parece mais uma centopeia, galerinha, que tão grande o bicho, vou lá pra frente, velho, vamos lá pra frente, que a gente pega, ó, pega as pessoas todinha aqui no vagão, galera, então, vamos lá pra frente, meu povo, a gente vai pegar as pessoas todinha aqui no vagão, velho, caramba, ah, esse vagão não abre não, velho, que pena, velho, ele não abre não, galera, ele não é feito, cadê? Ah, velho, que pena, assim, meu povo, pra que vocês já entendam, esse, esse metrô que a gente pegou, ele não é feito os outros não, velho, os outros, você tem a possibilidade de você ir lá pro começo, aí ver o vagão todinho, velho, então, praticamente, dia de domingo, acho que, por conta aqui, pelo horário, velho, pra que vocês entendam, não vai ter muito movimento, não, galera, mas pra que vocês vejam, é tarde, meu povo, olha, tá vendo? 21 horas, 10 horas, galera, então, não é cedo, não é cedo, e também não é tão tarde, mas assim, como se trata de andar nas ruas do Recife à noite, menino, ai, menino, dá medo, velho, ele vai sair agora, meu povo, caramba, agora ele vai pra onde, Pedro? Agora ele tá indo sem tiro, meu povo, lá pra, o centro da cidade, galera, assim, quando eu abri esse vagão, quando eu paro na outra plataforma, eu saio desse vagão, vou pra outro, pra gente ver o movimento, como é que é o movimento, assim, agora que tá me chamando a atenção, velho, que as pessoas comem muito no invagão, e deixa muita sujeira, velho, velho, as pessoas comem feito um monte de porco, e deixa um monte de sujeira, caramba, tá comendo no metrô, velho, bota, se guarda, quando eu descer, você leva por onde tem o... Todo metrô aqui, meu povo, no Recife, tem coisas de lixo, velho, então você pega aí a sua sujeira, guarda na mão, quando chegar, desce, bota lá no lixo, não custa nada, tá dizendo, galerinha, é uma coisa simples e fácil, mas faz com que, é, nosso metrô fique limpo, velho, então, meu povo, aqui a gente vai esperar a hora do sol descer, velho, caramba, pra você não ver nada, velho, do lado de fora, Então, a sensação é assim, velho, quando você tá fazendo um vídeo, galera, e andando na rua aí de Recife, e você sabe que tá dentro de algum campo, e você tá num ambiente fechado, você fica super tranquilo, velho, mas assim, quando você diz assim, vai descer, pode ter que andar em algumas ruas, aí você já fica com medo pra caramba, velho, mas assim, aí tem que enfrentar o nosso medo, galera, Então, daqui a pouco, a gente já vai descer na outra estação, pra gente ver como é que tá o outro vagão, galera, que será, velho, que eu vou até adiantar pra ficar bem próximo dele, meu povo, senão, vou ter que andar pra caramba pra chegar pro outro vagão, velho. Agora, qual o lado de abro, esse aqui, né? Praticamente, você tem quase ninguém, velho, no vagão. E agora, ó, bora, Pedro. É o de lá, Pedro. Eu disse aqui, galerinha, ó, tá aí, caldicar, senão, o outro tá aí, caldão, velho. Ele não correr, ele não correr, ele vai se embora, meu povo. Então, parece que Pedro vai se, quase que ele vai se embora, velho. Ó, meu povo, esse vagão aqui, você já vê que já tem muito mais movimento do que o de outro que a gente vê, ó. Assim, é de vagão pra vagão, galerinha. Pra você ver o movimento mais constante. Tem onde que você vai chegar, não vai ver o movimento. Mas isso aqui, ó, você já vê que tem o movimento mais, galera. Nem agora, mas agora, meu povo, ele tá indo pra cidade, como vocês sabem. Mas esse daqui pra cidade, ele já tem estação pra caramba, velho, pra chegar na cidade. Praticamente, chegou agora, meu povo, na estação central. Caramba, lá dentro tá um frio do caramba, velho. Aqui dentro, chega, aqui fora, chega alivia, velho. É assim, meu povo, já não tem quase ninguém, já aqui no metrô, praticamente. Não tem ninguém, vou mostrar pra ali, vou atravessar pra vocês verem, ó. Tanto esse lado, galerinha, olha, como o outro lado, o lado, a outra plataforma, ó. Não tem ninguém, velho. Só a gente que tá aqui, praticamente, dentro das estações, velho. Então, agora a gente vai andar pelas ruas da cidade e a gente sair lá do aeroporto. Pegou esse metrô aí e agora a gente vai dar uma volta aí nas ruas do Recife, velho. Caramba, eu tava vendo aqui, já é dez e meia, velho. Então, não sei como é que vai ser as ruas. Uma coisa, galerinha, vira aí, meu povo. Uma coisa pra que vocês entendam, andar de noite no Recife. Vou até tirar o celular aqui pra mostrar pra vocês, galera. Uma coisa é a gente andar de bicicleta, velho, a hora, meu povo. É dez e dezessete. Uma coisa é a gente andar de bicicleta, velho. No entanto, a gente sai das ruas. E hoje a gente tá indo a pé. A pé vai ser uma dificuldade mais maior. Eu não posso correr porque eu tenho o osso do calcanho quebrado. Como todos vocês aí que é antigo no canal sabem. Então, é isso aí que eu tô mais preocupado, velho. Mas assim, creio que vai dar tudo certo. Essa volta aí que a gente vai dar aqui nas ruas do Recife, velho. Praticamente não tem ninguém, meu povo, na estação. Essa aqui é a verdade, é. Ninguém, é. Nem pra lá, nem pra cá. Tem ninguém, velho. Caramba, que loucura, velho. Principalmente num domingão, velho. É o pior dia de você estar pelas ruas. Por conta que, assim, meu povo, pra que vocês já entendam. É um português mais, um pernambuquês mais rápido. Mais fácil. Durante a semana, galerinha, as pessoas ficam mais tempo. Isso aqui tudo aqui é a estação, meu povo. Que a gente tá saindo da estação. Durante a semana, as pessoas demoram a largar dos trabalhos, galerinha. Tem pessoas que largam de 11 horas, 12 horas. Então, sempre vocês vão ver movimento, velho. Tá tudo fechado, as bancas, ó. Então, num domingo, meu povo, é ruim. Por conta que domingo não tem ninguém, velho, nas ruas. Praticamente ninguém. Só, assim, pessoas que vivem, que, assim, que convivem nas ruas. Mas essas pessoas que a gente vai ver, galerinha. Então, isso que já tá me deixando, tipo, preocupado. Por conta que eu, a partir do momento que eu passar aqui nessa catraca. Vai, tipo... Ah, pra passar não precisa passar na roleta, não. Agora que eu me lembrei. Então, meu povo. A partir do momento que eu sair daqui de dentro. É que eu tô protegido. Tem segurança. Tem tudo, velho. Então, a partir do momento que eu sair daqui agora. Agora, o bicho papão vai pegar agora. Mas, assim, creio que Deus tá conosco, galera. Deus tá com a gente. Então, vocês vão ter essa visão aí. Totalmente diferente da nossa cidade. Vai ver como é a cidade do Recife. Mais noite, meu povo. Então, praticamente, o terminal de onde... Nem onde botem, galerinha. Essa aqui é a realidade, ó. Nem onde botem, velho. Então, tem ninguém, meu povo, nas ruas. Praticamente aqui a gente tá fora já do... Do metrô aqui, da estação do metrô. A estação central do Recife. E agora, Pedro? Agora, Pedro. Agora a gente vai andar, meu povo. Pelas ruas do Recife. Mostrar pra vocês aí como é que tá. Nossa, capitão. Uma coisa é a gente de dia. Uma coisa é a gente andar pelas ruas de tarde. Manhã, noite. Menina, noite chicota e estrala, galerinha. Essa que é a realidade, velho. Caramba. É andar a noite no Recife. Assim, agora eu vou falar como todos vocês aí falam. Meu povo, vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Andar nas ruas do Recife. Principalmente essa hora que a gente tá andando. Dez e pouca da noite. Eu tô apreensivo, velho. Por conta que... É como eu falei, meu povo. Caramba, ali na esquina tem gente pra dedé, velho. É como eu te falei, galerinha. Durante... Quando eu tô com a bicicleta, Eu fico menos preocupado, velho. Por conta que eu com a nossa bike, meu povo. Faz com que teu amigo Pedro ande rápido pra caramba, velho. Mas assim, eu sem a bike, eu fico um apreensivo pra caramba. Praticamente tem ninguém nas ruas, galerinha. Pra vocês dizerem assim, ah, tem gente na rua, tem gente na rua Pedro. Tem ninguém não, galerinha. Nas ruas do Recife, não. Praticamente assim, a gente tá tipo... A palavra mais correta. A deriva, meu povo. Essa que é a realidade. Praticamente a gente tá à deriva, velho. Então... E outra, né, galerinha. Nós estamos com os nossos equipamentos em uma mão, velho. Então, eu tenho o peitoral, velho. Mas assim, eu fiquei pensando, se eu botar o peitoral e eu não conseguir fazer uma imagem bacana pra vocês. Aí eu decidi trazer o pau de selfie, velho. Mas assim, eu tô... Eu tô nervoso. A palavra que eu vou falar pra vocês. Você fica nervoso, galerinha. Você fica, tipo... Estressado. Por conta que, assim, quando você tá andando, você não tá vendo que você pode se deparar no caminho. Então, praticamente, você fica estressado pra caramba, velho. Aqui é o museu onde fica os trens de Recife, ó, galerinha. Assim, tá em reforma, meu povo. Aí, ó. Muitas pessoas pedem pra eu levar vocês aí. Mas tá em reforma, velho. As ruas, velho. Caramba. Que breu, velho. Assim. É um breu do caramba, velho. Tá doido. Vou atravessar, galera. Vamos atravessar, meu povo. Atravessar pra cá. Porque eu não tenho ninguém. Ó, meu povo. É muito pouco. É muito raro o carro e moto que já tá passando aqui na rua, velho. Então, é esse tipo de coisa. E outro. Vou logo dizer aí, viu. Não aconselho ninguém fazer esse tipo de conteúdo. Você não vê ninguém na rua. Eu não aconselho ninguém fazer esse tipo de conteúdo. Por que tu tá fazendo, Pedro? Porque o canal Coisa de Recife gosta de mostrar A realidade como é As ruas do Recife. Mas, assim. Uma visão totalmente diferente, velho. Eu mostro durante Quando tá as ruas movimentadas. E de vez em quando Nós faz esse tipo de vídeo, velho. Que é pra quê, Pedro? Que é pra que vocês conheçam, né, meu povo? Que vocês vejam aí a realidade Como é a realidade Nas ruas do Recife. Então, aqui as tubinhas barretas, velho. Caramba, tem ninguém, velho. Na tubinha as barretas, tudo. Caramba. Ó o praí, meu povo. Caramba, velho. Vocês sabem que, galerinha. Uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que, praticamente, aqui É madrugada, velho. Então, Vocês ficam preensivos demais, velho. Façam as perinhas. Aí, dia sim, ó, galerinha. Fala uma experiência pra vocês verem, meu povo. Como Tu fica Apreensivo, velho. Fazendo esses tipos de vídeo Andando nas ruas do Recife, velho. Tô falando sem Sem lundum, meu povo. Você fica apreensivo pra caramba, velho. Assim O grau Que o teu amigo Pedro aqui Tá, tipo, assim De Vou falar assim De medo, galerinha. Assim Eu tô num grau Pra que vocês entendam Praticamente O grau Um grau Mais ou menos Um grau Dez, velho. Essa Que é a realidade, galerinha. Então Praticamente É isso, meu povo Que teu amigo Pedro Tá Sentindo aqui Essa que é a realidade, velho. Mas assim Se Deus quiser Vai dar tudo certo, galerinha. A gente vai passar aqui de boinha Então Praticamente Caramba Vamos embora, galerinha. Vamos adiantar Nosso Nossos passos, velho. Aqui Lá Do outro lado É a Rua da Palma Se não me engano Aqui é Essa Essa rua Que eu me esqueci, velho. Mas assim A gente pode Sair de rua Ir pra outra rua Mas sempre, galerinha O movimento vai ser assim, velho. Aí lá já tudo fechada, velho. Então Vou dizer uma coisa pra vocês, meu povo Onde é que vocês vão ter um canal aí Que vocês vão ver Essas imagens assim Bem amplas Da cidade do Recife Na Madrugada, velho. Vocês não vão ver Só vai ver aqui no canal Coisa de Recife Então desde já Peço humildemente Todos vocês Que deixem o like Fortalecem o canal Coisa de Recife Se inscrevendo, meu povo Pois Vocês deixando o like Se inscrevendo Vai dar uma moral bem massa Pra o nosso canal, velho. Praticamente Esse praticamente É quando eu tô nervoso, galerinha Pra Dedé, velho. E essa rua aqui Caramba Que breu, velho. Que breu, meu povo. Assim Não me pergunte a rua Eu sei que essa daí É a Rua da Palma Que a gente vai sair Ali agora Agora, galerinha A Rua da Palma Mas é um breu Do caramba, velho. Menino Mais Menino Vou falar uma coisa De pé Eu acho que Vai demorar Fazer esse tipo De conteúdo A pé, velho. A pé é mais complicado Pra caramba, velho. A pé, meu povo Por sapato Por sapato Estrala, meu povo Você de pé Por conta que Você não Anda, anda Pra caramba, velho. Não sai do canto Aqui, meu povo Aqui tu Conhece aqui Onde a gente se encontra Aqui é a Rua da Palma, velho. Aqui é só a Rua da Palma As ruas das lojas Daqui de Recife Onde vocês Vêm comprar Diversas Eletrônicos Aqui é nessa rua Aqui, ó Mas assim, ó Não tem nada, velho Assim, menos mal Que A gente tá andando Não tá se deparando Com ninguém, velho Essa O bom O bom tá sendo isso Eu senti a minha A minha pisada Da minha Da minha sandália Como se tivesse alguém, velho Então Eu olhei pra trás Assustado pra caramba, velho Por que, Pedro? Ah, meu povo Você fica Não tem ninguém, não, galerinha Então você fica com medo Pra Del, velho Caramba Tá, meu povo Esse passeio aqui Vou falar pra você Foi o Foi o mais Tenso Na mesma hora Pra mim O mais que deixou assim, tipo É meio Cacucado, velho Essa que é a verdade Assim Eu tô indo pra ali Ver se a gente pega um ônibus, galerinha Pra gente Ir-se embora Pra nossa casa, pois Já tá do jeito Que tá ficando já Muito perigoso É perigoso A gente tá andando assim Essa Por Moscando assim Por diversos cantos Então Vou pegar aqui Subindo Pra gente pegar um ônibus Caramba Caramba É meio Essa que é a realidade Praticamente Essa rua aqui Eu não Eu não sei dizer o nome Dessa rua aqui Não Vou ver se eu vejo ali O nome dessa rua Aqui, velho Assim Você não consegue Identificar as ruas Não, galerinha Essa que é a verdade Você começa a andar Então Praticamente Você fica no estágio De ansiedade Bem alto Que praticamente Você Esquece até De ver as placas De As placas Nas ruas Então praticamente Você Não quer nem saber Você fica só Naquela expectativa Bem bacana De que, Pedro De pegar o busão Galera De chegar perto Do busão Então Você fica nessa Qual a rua Essa rua aqui Meu brother Solto maior Hã? Solto maior Solto maior Galerinha Eu não quero saber Que essa rua aqui É solto maior Bom trabalho aí Meu irmão Não quero saber Que essa rua aqui É solto maior Galerinha Então Praticamente Aqui Se a gente pegar Essa A direita aí A gente vai sair Lá na Na Nas Dantas Barreto E é isso Que eu vou fazer Agora Pegar as Dantas Barreto Aí Pois as ruas Tá sinistra Pra caramba Então Meu povo Vocês aí Muitos aí Que entra aí No canal Coisa de Recife E diz que Andar nas ruas Do Recife Que anda Que faz aquilo E acontece Provo pra vocês E mostro Que não é fácil Não Galerinha Todo Falando Pra você Que não é fácil Imagino As pessoas Quando larga Do trabalho Que tem que Andar Por essas ruas Menino Mas menino O cara Fica tipo Com medo Do caramba Essa aqui É a realidade Então esse aí É o vídeo Meu povo Quem gostou Curtam Compartilha Se inscreve No canal Do povo Que só tem um Que é o canal Coisa De Recife Galerinha O topado O testado E o aprovado Galerinha Então Praticamente Meu povo Estão chegando Nas tantas barretas Vou deixar vocês Com 10 centavos E 10 imagens Pois agora Eu estou ansioso Pra caramba Pra pegar Pra pegar O nosso ônibus Você fica nessa Expectativa De medo Então Vou chegar Nas tantas barretas Vou desligar As nossas câmeras Galerinha Nossa câmera Pois é O melhor Que a gente Tem que fazer Vocês já viram As ruas Do Recife A gente também Não pode Estar abusando Da sorte Por que Pedro Por que Pedro Porque não pode Né meu povo Então Deixa eu virar Aqui pra mim Galerinha Porque qualquer coisa Eu viro aqui A câmera pra mim Deixa eu ver Como é que está A rua aqui Assim o ônibus Que praticamente O ônibus Que eu pego Ele é nessa Parada aqui Então até agora Não tem ele não Galerinha O ônibus Que eu pego não Pra que vocês já entendam Caramba O ônibus Que eu pego Praticamente É aqui Então não tem O ônibus Ainda não chegou O ônibus Vou dar um tempinho Aqui bem massa Agora Pra esperar Esse ônibus Galerinha Então Até a próxima Meu povo Até a próxima Meu povo Fui Meu povo É galerinha Aqui a gente vai Finalizar o nosso vídeo Aqui galerinha Até a próxima